Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura. No programa de hoje tem dicas culturais para a semana e também conversamos sobre a peça O Feio, da Ato Companhia Sêneca, que volta a cartaz em Porto Alegre. Tem ainda uma reportagem com a patrona da Feira do Livro deste ano, Cíntia Moscovitch. E nós começamos com música. O cantor e compositor Léo Sousa é a nossa atração de hoje e daqui a pouco ele nos conta sobre seu mais recente disco lançado digitalmente. É contigo, Léo. Não se trata este cuento de nenhuma borrachera. É a história verdadeira, livre de toda resaca. Mas não sei como se saca esta aturdida cabeça. A razão de minha tristeza é a pena que se amaca. Mas eu tenho razões para mudar meu presente e lembrar que se sente uma vida em liberdade. Hoje eu sei que a minha idade há coisas que o tempo aplaca como um cara com matraca. Não quero que chegue o dia em que perde a alegria de uma menina que se amaca. A história não se termina, mas continua para melhor. A menos que seja peor abandonar boa razão, então é o coração o que lhe clava uma estaca. E lhe faz ver como flaca aquella triste ficção. Não tem comparação, todo meu amor por a maca. Se alarga a ilusão, se acaba a canção, sem pena nem razão e sem pedir perdão. A desesperação, a desesperação, espera na estação, a desesperação, vai no mesmo vagão. Que, criança, o coração que não entende razão, não aprende uma leção que nunca se ouvidou. E não aprende uma leção, não aprende uma leção que nunca se ouvidou. Não aprende uma leção que nunca se ouvidou. música. Mas agora, artes visuais. Confira a reportagem sobre exposições que estão em cartaz na Galeria Espaço IAB. Um grupo de artistas apresenta na sala anexa do Instituto dos Arquitetos do Brasil a coletiva Papier Maché, Chodornelis e Alunas. Em cartaz, a leveza, a versatilidade e a resistência proporcionadas pelo material que dá nome à exposição. Aqui está sendo apresentado pela primeira vez a junção de três oficinas de papel maché. Duas aqui de Porto Alegre e uma de Caxias do Sul. É um trabalho desenvolvido assim há quatro, cinco anos com essas alunas que já vêm trabalhando todo esse tempo. Eu trabalho há uns 24, 25 anos com papel maché e pesquisando, investigando sempre e já fiz várias exposições com papel maché. É um material muito versátil. Tu pode fazer desde escultura, quadros, pode pintar, pode fazer folhas de aquarela, pode fazer várias coisas com ele, até esculturas e tudo. Pode fazer móveis, pode fazer igreja, já fizeram na Áustria, fizeram, chegaram na igreja. Uma coisa é a versatilidade, outra é a rapidez que tu pode trabalhar e é uma coisa muito simples, é papel e cola em suma, né? E também que aí tu pinta em cima. O Jardim Secreto de Adriana Giora, com curadoria de Letícia Lau, apresenta peças em cerâmica na sala do arco. Reflexões sobre as ações urbanas perante a natureza são o debate. O Jardim Secreto, ele parte do pressuposto de que todos nós temos o nosso jardim, idealizamos o nosso jardim, onde nós conseguimos ter os nossos segredos, onde nós procuramos nosso reencontro, onde procuramos várias situações na nossa vida. Então ele é, na realidade, uma instalação com um foco contemporâneo, mas trazendo a pessoa a reflexão de que ela possa, tanto que tem um banquinho, para que as pessoas possam se sentar, olhar, apreciar e possam ter um momento de introspecção e, de repente, até se reencontrar. Eu trabalho muito com as apropriações da natureza, então eu faço o que eu tento levar a visão que eu tenho de uma folha, de um cipó, de uma flor, né? E então uso, já faz anos, não uso a cerâmica pura, eu trabalho ferro junto, né? E fios de cobre, onde o fio de cobre representa a questão da energia, a mistura da cerâmica com o ferro é aquele equilíbrio que tudo precisa ter na vida, do forte e o delicado, porque na minha concepção de vida tudo é equilíbrio. Então eu parto desse meu pressuposto para trabalhar, né? Claro que aí tu faz pesquisas em cima dos assuntos, dos materiais. Eu levei para fazer parte dessas obras um ano. E dando sequência às comemorações dos seus cinco anos de atividades, a Ato Companhia Cênica está encartada com um espetáculo feio. A peça foi a primeira montagem do grupo e recebeu diversos prêmios e também circulou por vários estados brasileiros. E quem nos fala sobre o espetáculo é o ator Paulo Roberto Farias. Tudo bem, Paulo? Quantos espetáculos o seu grupo tem? A Ato Cênica Companhia tem? Sim, o feio foi a primeira montagem, surgiu em 2011, quando a gente ainda era aluno do Departamento de Arte Dramática da URCS. E de lá para cá, nesses cinco anos, estamos com quatro espetáculos no repertório. O casal Palavraques, que cumpriu a temporada profissional agora, esse ano, em junho, na Álvaro também. O Sete Vezes Beckett, que era um projeto de pesquisa da Luciana Tondo sobre a obra do Samuel Beckett, o espetáculo de rua. E o Mameloche Língua Mãe, que foi dirigido pela Miral Aline e ganhou também no ano passado o Açorianos de Melhor Espetáculo. Então esse espetáculo é um dos que vocês estão há mais tempo trabalhando e de circulação. Então, excelente oportunidade de ver ele agora nesses cinco anos de processo, né? Sim, completamos no final de semana passado a 60ª apresentação. E é sempre um desafio assim, manter ele. E a gente tem conseguido, pelo menos uma vez por ano, uma temporada curtinha assim, e sempre com sucesso de público. A gente viajou também já com o Miriam Muniz em 2014 e 2015. Foi também um prazer poder circular com o espetáculo. E é uma alegria assim, a gente poder resistir, porque é uma das missões e das funções do teatro, né? Resistir, assim. E é tão difícil manter um espetáculo durante um certo tempo, assim. Enfim, a gente está bem feliz aí de comemorar cinco anos de trajetória. A gente está vendo algumas cenas do espetáculo, né? Que também mistura outras linguagens, né? Dentro da montagem. E basicamente são quantos atores no palco? Contando que história. Somos quatro atores. O Rosendo Rodrigues, o Marcelo Mertens, a Danuta Zagueto e eu. Bom, o texto é de um dramaturgo alemão, o Marius von Mayenburg, um dramaturgo contemporâneo. E o texto é de 2007. E ele conta a história de um engenheiro que cria um conector de alta tensão. E vai descobrindo aos poucos que ele não vai poder ir para o congresso apresentar e vender esse conector que ele criou. Primeiro através de um colega de trabalho, depois através do chefe dele. E finalmente a mulher, então, conta para ele que ele não pode ir para esse congresso porque ele tem um rosto muito feio. E o Marius brinca um pouco aí com o absurdo das relações para exercebar também a violência da situação. E como uma pessoa nunca soube que ele tem esse rosto feio e que a mulher nem consegue olhar para ele direito. E aí o espetáculo é super ágil, tem cenas muito rápidas. E na cena seguinte ele já está diante de um médico e esse médico vai fazer uma cirurgia plástica e vai transformar ele no homem mais belo do mundo. E outra vez essa brincadeira com o absurdo do Marius. E ele se torna um homem belíssimo, desejado por muitas mulheres. e acende socialmente e profissionalmente também. E aí entra muito a crítica do dramaturgo porque o médico que fez a cirurgia nele acaba reproduzindo o rosto dele em outras pessoas. Então tem muitas pessoas pela cidade com o mesmo rosto que ele, assim. Esse rosto tão bonito e tão desejado. E aí ele vai falar sobre essa questão, assim. Ele faz aí uma metáfora entre o conector dessa empresa que vai vender esse conector e esse médico que vende o rosto desse homem e transforma um ser humano numa mercadoria, assim. E ele vai falar sobre essa padronização de como o mercado padroniza as pessoas para que elas sejam consumidores também, assim. Então são várias questões que ele vai levantando, assim. Consumidores e consumidas, né? É, exato. Bom, esse é o último espetáculo na sala. É o último final de semana, né, do espetáculo na sala Alvaro Moreira. O último, é. Sexta, sábado e domingo. E como é que tem sido a temporada, assim? Tem sido bem gostoso. A gente, enfim, todos os anos a gente tem conseguido manter, né? E sempre o último final de semana geralmente lota. A gente tem avisado as pessoas para chegar cedo, assim. Porque no ano passado, por exemplo, na última apresentação tinha o dobro de pessoas querendo assistir. E a sala, enfim, cabem 80 pessoas e, infelizmente... Sendo que essa última apresentação tem realmente esse tom de comemoração, né? É, isso. Que encerra esse ciclo. Isso, a gente vai oferecer um pequeno coquetel para o público no último dia, no domingo. Legal, Paulo. Depois da apresentação. Muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que o FEI faça o seu último final de semana de sexta a domingo, 8 horas da noite, na Sala Álvaro Moreira, na Avenida Érico Veríssimo, número 307. Tem mais artes cênicas do Mício. Sim, Nilton. Vamos falar sobre a temporada de primavera do espetáculo Afromi, que terá suas últimas apresentações nesta sexta e sábado. A atração integrou o Festival Porto Alegre em cena e foi premiada como o melhor espetáculo pelo júri popular. O ponto de partida é uma viagem entre Brasil e África a partir da musicalidade e de intervenções com o público no espaço de um bar. São tratados temas referentes à condição do povo negro no Brasil, à violência, imigração e o uso da arte como discurso. As apresentações acontecem no Bar do Paulista, na rua Riachuelo, às 8 da noite. E agora uma dica de fotografia. A mostra Cotidianos Invisíveis está em cartaz até o dia 31 deste mês, no Bistrô do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Ângulos e recortes de espaços diversos. O fotógrafo Fernando Mendonça apresenta 16 imagens na exposição Cotidianos Invisíveis. Na mostra, ele explora texturas, cores e formas geométricas, destacando fragmentos do cotidiano quase despercebidos. A exposição propõe uma perspectiva inusitada de elementos do dia a dia que não foram pensados para uma composição artística, mas que para Fernando Mendonça são belos nos pequenos detalhes. A mostra é resultado da seleção de trabalhos vencedores no concurso de fotografias da Associação de Amigos do Margas. A Estação Cultura faz um breve intervalo e no próximo bloco vamos conversar com o cantor e compositor uruguaio, Léo Sousa, sobre o lançamento do seu mais novo disco, És a Hora. Mas antes, mais uma dica. Sábado e domingo, no Teatro Renascença, acontece o espetáculo As Tias de Vinícius. A comédia musical apresenta canções interpretadas pelo grupo sem contraindicação, com direção musical do Pablo Trindade. Nós já voltamos, é rapidinho. Música 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 E foi anunciada hoje a patrona da edição deste ano da Feira do Livro de Porto Alegre. A escritora Cíntia Moscovitch concorria com outros quatro nomes e essa é a sua quinta indicação. Cíntia é jornalista e mestre em teoria literária. Já foi indicada ao Jabuti em 1997 e venceu o Prêmio Açorianos de Literatura na categoria narrativa longa em 1999. Também foi indicada ao Prêmio Portugal Telecom pelo livro Arquitetura do Arco-Íris e vencedora por essa coisa brilhante que é a chuva em 2013 na categoria Contos. A gente conversou com a Cíntia e a reportagem você confere ainda hoje na nossa página do Facebook, facebook.barraestaçãocultura.tv Bom, a gente segue aqui no estúdio com o cantor e compositor uruguaio Léo Souza, radicado em Porto Alegre há algum tempo já, que acabou de lançar online o seu mais recente disco É A Hora, que também tem aqui o formato físico que em breve está chegando. E sobre esse trabalho a gente conversa agora. Léo, tudo bem? Tudo bem. Feliz. Feliz de estar lançando. E de uma forma diferente, aproveitando esse momento que é propício para isso também, né, que lançar digitalmente. Então, o disco já está à disposição nessas plataformas digitais, isso, Léo? Exatamente. Spotify, Deezer, Google Play, Napster. Enfim, a tua plataforma favorita, tu vai lá, é A Hora, Léo Souza, e aparece aí, tu pode baixar ou escutar Steam Streaming. Léo, e são quantas músicas no CD, né? Como é que foi essa produção? Bom, é bem interessante o que aconteceu porque iban a ser cinco músicas, iban a ser um EP, e agora não é nem um EP, nem um LP. É uma coisa de... É um CD. É um CD. É bom isso. Então, tem sete fallas, sete músicas, onde a última é inspirada por o conceito do disco e deste trabalho, deste projeto, que leva anos já, e que se chama A Esa Hora, e não é uma canção, é uma poesia musicada, não é? Mas, bom, fica aí, entre meio de LP e EP, ele se vê, é a Hora. Pô, que tem essa questão, né? Já com... Tu tá lançando digitalmente, tu pode, citar por lá, a questão dos formatos, o número de músicas, se lançar mais umas daqui a pouco, mas essas cinco, essas sete músicas que estão, tipo, nesse trabalho, nesse álbum, elas são de que período? No período mais recente, que tu já tá em Porto Alegre, tem coisas que tu já traz de outros tempos, porque tu já tem outros... já lançou outros materiais, né? E, tipo, esse material é que é tua obra recente, como é que é essa? Bem, em realidade, é uma re-significação de lo que eu já traigo desde Uruguai, né? Então, eu vim apoiado pelo Ministério de Relações Exteriores, era uma residência artística de um ano, que, bueno, ao final me quedé, não volviu a Uruguai, e então, em essa residência, meu objetivo era trazer o que eu já estava fazendo, era uma época anterior a minha vinda a Porto Alegre, mas, 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 com elementos, com artistas, com linguagens de Rio Grande do Sul. Então, o que aparece nesse disco, principalmente, é, muito de mim, de essa época, de esse período anterior, a vir aqui, com elementos da cultura brasileira, gaúcha, porto alegrense, como o tambor de sopapo, com a presença de Richard Serraria, a presença de Celito Ramos, de Lara Rosato, de DJ Duki, um monte de amigos que estão ponendo de sua forma de ver as coisas, de sua estética, dentro das canções que eu já traigo. Você entendeu? Sim, e você teve a possibilidade dessa troca também, nesse período que teve em Porto Alegre, de estar junto com esses novos compositores, estando nesses coletivos também de compositores aqui da cidade. Exatamente. É um tempo importante, desde que, eu vim em 2014, em fevereiro, e em agosto, começou a parte de estúdio, de gravação, e as coisas vão também mudando, vão mudando no transcurso do processo de gravação. Então, havia coisas que eu não havia imaginado que iban a acontecer e sucederam, e isso enriqueceu muito mais ao ponto de que cada canção é um mundo conectado, mundos entreconectados, mas ao mesmo tempo queda essa gana de mais. O que mais me han dito os amigos e as pessoas que escutaram o disco é que eu tive que escutar muitas vezes porque me quedo com ganas de mais. E, de alguma forma, essa é a ideia, que quede essa gana do próximo trabalho no qual já estou trabalhando. Leo, próximos shows. Próximos shows. O 20 fui convidado por Lico Silveira, o André Matungo, o André de la Cruz para ser parte do projeto Malocca do Marinho, aí no Bar do Marinho, isso vai ser o 20 de outubro. O 29, também acabo de confirmar com Felipe Suárez, aí da casa Tony Petzol, uma recepção dentro de um projeto que se chama Casa Acústica, isso vai ser o 29, sábado, 29 de outubro. E, também, recentemente confirmado o show em Quintal Cultural, na cidade de Baixa, que vai ser o 3 de novembro, Seginho, que é uma quinta, um jovem. Legal, muito obrigado pela tua participação aqui na Citação Cultural. Eu agradeço muito e, bueno, espero que vocês o escuchen, o disco que se o baixem, que o descarguem, que o compartilhem e que lhes gostem muito porque foi feito com muito trabalho, muito sacrifício e muito amor. Legal. Nós vamos passar ali no leossossamusica.com e lá no Facebook e poder escutar as músicas também. Eu tenho a possibilidade de escutar, não só comprar ou baixar. Bom, permítime, o que centraliza todas as redes, na realidade, a distribuidora deste disco é Trattore, uma das mais grandes distribuidoras do Brasil. Então, se não sabe muito bem onde ir a buscarlo, Trattore.com, aí ponen essa hora e vêm todas as informações, você pode escutar, pedacitos, trechinhos, e se não, em sua plataforma de música favorita, leossossamusica.com barra... facebook.com barra leossossamusica. A sensação cultura de hoje fica por aqui, a gente se vê na próxima edição e para encerrar, é claro, leossossam. um pouco de candombem no sei se valen mis palavras já não sei se falo ou por falar, já não digo o que sinto, não sei porquê trato de explicar. se mentem algumas verdades e a meta cambia de lugar, se seus deseos não te engaçam quando se que se devolva realidad. Música Podes mentirle a la gente Pero no te podes engañar La verdad se hace evidente Cuando la intentas ocultar Música Si mienten algunas verdades Y la meta cambia de lugar Quien busca paz encuentra guerra Mientras pelea por la paz Sin prisa Sin pausa No hace falta correr Echa raíz de la caña tacuara Después empieza a crecer Sin prisa Sin pausa No hace falta correr Hasta el sol se prepara Antes de amanecer Música 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 Música